Música Sobre a avaliação de potencial, sobre as ferramentas que se utilizam, existem dois enfoques. Um que vai olhar mais o perfil, existem ferramentas como o MBTI, já tradicionais, já de mais de 50 anos, Meyer Briggs Type Indicator, temos conhecimento do DISC, também muito praticado em empresas brasileiras. O professor Roberto Koda, aqui da FEA USP, também professor da FIA, desenvolveu o MARI, que também tem uma base semelhante nas teorias junguianas e adaptado para o contexto brasileiro. Então são ferramentas que vão trabalhar aí as preferências de comportamento, os tipos psicológicos, as preferências de atuação das pessoas frente ao contexto com os quais elas se defrontam. Mas a lógica de trabalhar perfis vai pressupor o quê? Que você defina perfis para as posições, para os cargos, para depois poder comparar com os perfis que saem das ferramentas, desses testes que eu citei. Existem outros também, o TMS e o TMP, que vai trabalhar também a integração da pessoa em equipe. Existe um Insights, que foi desenvolvido na Escócia, também tem uma base nas teorias junguianas. Mas é importante a empresa ter clareza, o meu perfil, o perfil gerencial é de uma certa característica, como é que eu vou buscar no resultado do teste essas características. As ferramentas de caráter psicológico, eu tomo cuidado aqui de não usar testes, porque existe uma discussão de conselho de psicologia, eu não tenho essa formação de psicólogo, sou administrador, com mestrado também em administração, mas a gente vai buscando esse conhecimento. E no Brasil, pouquíssimos são considerados testes psicológicos por conta de questões de validação no nosso contexto. Mas, abstraindo um pouco essa discussão um pouco mais acadêmica, essa questão também dos testes de atitude ou psicológicos, é importante diferenciar alguns deles, tem uma característica realmente mais definitiva para medir alguma característica humana. Lembrando que essas ferramentas não vão medir o ser humano como um todo, vão pegar algumas das suas características. E aí, algumas como o PI, Predative Index, são mais, na sua proposição pelo menos, não estou dizendo que são de fato, mas são mais definitivas, a pessoa tem aquele perfil, não muda. Então, alguns psicólogos do mercado comentam, existem alguns testes como esse que são melhores para a seleção de pessoas. Quando você vai selecionar, aí, prática típica do setor privado. Já outros testes, como outras ferramentas, como o MBTI, como o próprio DISC, como o Insights, como o TMS, TMP, RMAN Guide, eles pressupõem que a coisa não é tão fechada assim. O Insights, por exemplo, coloca que no seu estudo, cerca de 20% das pessoas que passam pela ferramenta não tem uma auto-identificação com o próprio resultado. Quer dizer, eles mesmos admitem que há algum erro de pesquisa e, principalmente, que isso deve ser tratado como um ponto de partida para a reflexão de expectativas da pessoa e, eventualmente, se a organização patrocina isso, expectativas da empresa em relação às pessoas. Então, as questões de testes e tudo, tem que tomar esse cuidado. E, para trabalhar dentro de um contexto que as pessoas já estão na empresa, é importante escolher essas ferramentas que dão esse tom de desenvolvimento. Nesses testes é muito comum você ter ali uma representação gráfica com cores e, o que os especialistas falam, é que é difícil a pessoa se desenvolver para um perfil oposto. Mas, para os perfis vizinhos, imagina aí um círculo com cores ou arco-íris, os perfis vizinhos são bem factíveis de desenvolvimento. E aí, o profissional, quando ele tem repertório de comportamento que ultrapassa o seu tipo, ele vai ter uma vantagem, porque ele vai ser mais flexível na hora de se comportar, desde que ele tome consciência a respeito disso. Um outro enfoque é o enfoque do potencial cognitivo, que também tem base nas teorias de work level, que aqui no Brasil, o Instituto Peron, é um instituto bastante conhecido, aplica a ferramenta. Ali, com base nessas ferramentas de cognição mesmo, não é só a inteligência típica tradicional, mas tem muito disso. Há um conjunto, um algoritmo, um conjunto de formas que projetam uma curva potencial dessa pessoa em termos da complexidade com a qual ela consegue lidar, e o tempo que se espera que ela consiga chegar nesta complexidade. Veja que essa curva também é uma projeção de possibilidades, e seria a curva máxima se o contexto der as oportunidades à pessoa se desenvolver e chegar nesse nível de abstração. Se a pessoa está limitada no contexto de trabalho e não busca essa saída, ela vai continuar atuando na mesma complexidade com a qual ela já atuava. Então, é importante ter essa distinção. Se for trabalhar perfil, é importante trabalhar perfil da posição, contra perfil das pessoas, e tentar achar melhor combinação, compatibilidade. Se for trabalhar potencial, você não precisa ter o perfil de posição, e sim entender e trabalhar aquelas que, pela sua curva de potencial cognitivo, conseguiriam, então, avançar mais rápido e lidar com a complexidade maior das posições mais altas numa hierarquia da organização. Não só a hierarquia típica, tradicional, gerencial, mas, às vezes, também a hierarquia de trabalhos técnicos altamente especializados. Mas, é importante também sempre colocar em perspectiva. Assim como a gestão de desempenho não é só uma avaliação, ela passa da contratação de expectativas. Ninguém deve ser avaliado por algo que não sabe. O jogo tem que estar combinado antes. Um acompanhamento. E o fechamento, um balanço, para ir retomar esse processo, esse ciclo, a mesma coisa deve ser vista em relação à formação de sucessores, a entender o que é um talento. O talento, ele depende do contexto, depende da posição, depende da empresa. Não há um talento absoluto e a pessoa sempre é talentosa para tudo, até pela diversidade de habilidades e competências que as pessoas têm. Mas, às vezes, as pessoas querem ter, ou as empresas querem ter aquela resposta rápida para tudo. E vejam, ninguém tem bola de cristal. Eu posso apostar em uma dada pessoa, mas eu não posso cair no equívoco de achar que eu já fiz a escolha certa. Porque o processo de autoconhecimento dessa pessoa em relação a uma exposição, uma nova posição, e o próprio fato dessa posição, pelas mudanças da organização também vir mudando, torna o quê? O caminho futuro não vai ser igual ao caminho passado. A posição gerente X de hoje pode ser uma posição com atribuições diferentes e com o mesmo nome depois, continua chamando gerente X. Então, a melhor estratégia, mais do que depender só de testes ou ferramentas que dão um passo inicial, um pontapé inicial, é trabalhar a gestão disso. É trabalhar, olha, se eu vejo alguém que pode ser gestor, e eu sou o gestor dessa pessoa, antes de prometer qualquer coisa, não tem por que prometer nada, não há motivo para prometer uma promoção, e sim buscar puxar essa pessoa para atuar em situações que são do nível seguinte, que são da minha posição gerencial. Então, se eu identifico alguém que tenha, seja por meio de ferramentas estruturadas, seja com base na minha percepção, da minha experiência olhando o meu papel hoje, eu vejo alguém que tem jeito para ser gestor, apenas como exemplo, eu puxo ele, eu tento levá-lo ao contexto de trabalho do nível seguinte, do nível que eu ocupo. Eu abro espaço para ele, a fazer apresentações para os meus pares, para os meus chefes, fazer substituições em momentos de viagens ou de férias, assumir algumas responsabilidades e, principalmente, tentar de forma controlada, que ele ainda não é o chefe, para que ele vá sentindo o quanto que ele realmente tem identidade com esse tipo de situação, o quanto que ele gosta, que ele viu ali uma possibilidade de autorrealização maior, e o gestor também avaliar, puxa, será que vai dar certo ou não? Veja, a posição gerencial é de alta responsabilidade, qualquer uma tem uma responsabilidade grande, lidar com pessoas, lidar com os resultados, com os processos, tudo isso tem que ser gerenciado. Então, da mesma maneira, é importante, na sucessão, ter a consciência da importância do papel gerencial, e, por outro lado, relevar qualquer receio de que a decisão tem que estar 100% certa aí. Tem que gerenciar a situação, acompanhar a pessoa, ter um diálogo mais franco, e o gestor também se identifica que a pessoa não consegue lidar, ou identifica que não há uma clara aceitação dos futuros pares, talvez reverter esse movimento, não reverter acho que não é o melhor, porque não houve uma promessa nesse meu caso, não foi feita uma promoção, mas mudar o plano deveria estar no cenário dos gestores, e às vezes as pessoas têm medo de fazer isso, porque acham que errei, e como se fosse realmente um erro, não é possível ter essa precisão toda na previsão. Como eu já falei, o contexto da posição muda, a pessoa também vai, cada dia, se conhecendo melhor naquele outro tipo de desafio. Alguns vão achar ótimo, vão adorar, e é isso que é a vida profissional futura. Alguns vão achar, iiii, posição gerencial, essa liderança não é para mim. Eu acho que eu prefiro realmente ter uma atuação mais técnica. Eu acho que vou estar mais feliz, mais satisfeito, mais bem adaptado ao trabalho. E a empresa que faz isso de uma forma gerenciada, sem querer tomar decisão hoje, mas buscando algo que vai alimentar decisões futuras, inclusive de não promoção, por autoconhecimento da pessoa, pela avaliação do gestor, vai ajudando com que as decisões de ocupação de posições sejam bem mais eficazes e efetivas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. .